Eu vou ser uma menina ridícula Imagina e babar Sua balhaça E faz alguma coisa com ele Você vai saber como é só já Sou um bicho Sou um bicho Fala um rabo que você vê 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 Ficou quietinho né Não com medo de sacador, seu lixo. Olha lá o que você gosta de arrumar. Fica olhando aí, você vai ver o que você gosta de arrumar. Você não quer comer aqui? Você não sabe onde você está, não. Se você chegou aqui ontem, eu só fizer da puta.